E portanto, fiquemos com o rancho da freguesia das angústias. Amém. 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 As plantelas lá chegaram, toda a gente morria. Linda Noite, Linda Noite, Linda Noite, Linda Noite, Linda Noite. Linda Noite, Linda Noite, Linda Noite, Linda Noite. Linda Noite, Linda Noite, Linda Noite, Linda Noite. Linda Noite, Linda Noite, Linda Noite, Linda Noite, Linda Noite. Linda Noite, Linda Noite, Linda Noite, Linda Noite, Linda Noite, Linda Noite. Linda Noite, Linda Noite, Linda Noite, Linda Noite, Linda Noite, Linda Noite. Linda Noite, Linda Noite, Linda Noite, Linda Noite, Linda Noite, Linda Noite. Linda Noite, Linda Noite, Linda Noite, Linda Noite, Linda Noite, Linda Noite, Linda Noite. Obrigado.